Bem, o Cascado está perguntando aqui como é que funciona o jogo. Então, Cascado, o jogo funciona da seguinte forma. Acho que o Cascado ainda está por aqui. Está assim. Então, Cascado, o jogo funciona da seguinte forma. A gente tem esse abrigo aqui que a gente tem que dar uma upada, né? Enfim, aqui tem as mais diversas coisas para a gente upar. Dar uma olhada aqui nos updates que a gente precisa fazer. Esse aqui é o nosso abrigo, né? A gente vai melhorando ele até o level 13. O meu já está no level 10. E a gente tem aqui diversas coisas, né? Tem a mesa de criação e tal. Normalmente, como acontece em jogos de sobrevivência, né? Então, a gente tem várias possibilidades de upgrade aqui no nosso abrigo. Cada um, logicamente, dá um tipo de coisa diferente. Então, vai dar alimento. A gente tem ali a nossa plantação. A gente tem a mesa de criação, né? Que vai permitir a gente craftar armas, armas brancas, facas, itens de todos os tipos, granadas e tudo mais. Desde que a gente vá upando, né? A gente vá fazendo esses upgrades aí para poder ter sempre essa possibilidade. A gente vai pegando os itens aqui nas caixas. Ó, inclusive tem até algumas caixas aqui. Vamos abrir caixa. A gente vai ganhando caixas, né? Para poder ir desbloqueando também outros itens, outros projetos de itens também. Vamos abrindo aqui. Então, aí. Como você pode ver, recursos, né? Essas caixas que eu estou abrindo são caixas de recurso. Então, elas só estão vindo pregos, eletrônicos, peças de metal, fio, um monte de coisa desse tipo. Que são a matéria-prima, basicamente, que a gente precisa para poder upar o abrigo, né? Upar ali as coisas do abrigo. Aí a gente tem aqui as caixas especiais. Aqui, como por exemplo, uma caixa especial aqui é que tem um projeto de arma, que é uma SVD. Então, a gente pegando um projeto de arma, a gente consegue craftar armas. E por aí vai, né? Inclusive, eu estou de olho nessa aqui, ó. Estou de olho nesse projeto aqui, que é o projeto da besta. Por que será, né? Estou de olho no projeto da besta, que assim que eu pegar, com certeza vai ter gameplay jogando de besta aqui. Nossa, é stealth total. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, é basicamente isso. A gente vai upando. A gente tem aqui, enfim, diversas coisas aqui, né? As coisinhas aqui, que a gente vai pegando e tal. Então, tem essas mecânicas de sobrevivência, né? Que a gente já está acostumado. Meio DayZ. Ele não é um jogo de sobrevivência, na verdade, né? Mas ele tem alguns elementos nesse estilo. Então, essa é a pegada aí. E, para a gente conseguir essa matéria-prima, esses itens que a gente precisa, para poder upar o nosso abrigo, a gente precisa... Deixa eu guardar isso aqui. A gente precisa ir lá para aquela área que é chamada aqui de terra distante, né? A gente tem que ir lá para as terras distantes, para poder coletar esses itens. Logicamente, não é só a gente que vai coletar esses itens. Vários outros players entram no mapa também, para poder coletar esses itens. E o objetivo é a gente conseguir coletar os itens, voltar até o abrigo, né? E o pando. Logicamente, se a gente morrer, perde tudo. Então, tem essa coisa aí de... Para quem joga The Division, para quem jogou o primeiro The Division, né? O 2 já não é mais assim. Mas, no primeiro The Division, vai lembrar aí que na DZ era assim, né? A gente entrava para lutear e aí ficava naquela tensão. Porque, na hora de sair, se morresse, né? Perdia todo o lute. Isso é uma mecânica que eu acho sensacional. Realmente, é um tipo de mecânica que eu acho assim. Fantástica. Essa de você ter que lutear e ter que fugir, basicamente, né? Ter que enfrentar outros players para poder garantir o seu lute. Eu acho sensacional essa mecânica.